Este me xinga, de novo, ele está trancado em sua casa há sete meses. Talvez o único ser humano ainda em quarentena, ele já fez de tudo em seu tempo recluso, treinou malabares, fez exercícios, yoga, meditou, dormiu. Assistiu lives, dormindo, fez curso a distância, cuidou de plantas. E dormiu de novo e com isso estava salvando vidas. Mas além de ter feito essas coisas, ele sentia-se injuriado e então estava procurando algo novo para fazer. É neste momento que... Nesta quarentena, você está aí sentado no sofá coçando o saco? Entediado? Faça algo novo na quarentena. Estimule a sua criatividade e mostre a sua arte. O canal Arteiro 1 está com o edital de cinema aberto. Faça um filme de arte e mande para nós. Faça algo na quarentena! É isso! Eu vou fazer um filme! Nossa Mas como é que faz um filme, hein? Já sei Eu vou procurar na maior fonte de conhecimento da humanidade O WhatsApp É, rapaziada do grupo, beleza? Tudo tranquilo? Vocês que sabem de tudo aí Alguém sabe como é que faz um filme? Agora é só esperar Nossa, que rápido Deixa eu aumentar o som aqui É isso aí Então, fazer filme é tipo TikTok, só que maior? Ah, então eu já sei fazer Eu vou fazer um filme dramático Um filme cult Um filme Cabeção Eu já tô sentindo Eu vou trazer o Oscar Não, melhor Eu vou trazer o Kikito aqui pra Jacare... Cheguei, Tiber Lake Tiber Lake? Cadê você, Tiber Lake? 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 Eu matei o seu bichinho, assinado Corona, eu vou me vingar, Corona, eu vou matar você, Corona! Haha, encontrei você, Corona, eu vim me vingar, você matou o Timberlake, o meu bichinho te amassou, cara quinto bonitinho, foi gratuito isso aí cara, agora você vai ver, eu vou te encher de porrada, pode ficar tranquilo que vai ser rápido, você não vai ter problema nenhum, eu vou te encher, a gente enche porrada, vai ser... Oh, ai, meu Deus cara, que isso, eu tava distraído, pra que fazer isso meu? Que? Vocês não acham que eu vou apanhando um negocinho desse né? Ah não, eu quero ver agora que eu não tô distraído, ei, vem, 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 oh, hum, ai meu Deus, eu tô sentindo até os dentes lá de trás, ó, hum? Agora você vai ver, quero ver, agora eu tô esperto, vem da porrada em mim, vem da porrada em mim, vem, oh, hum, ai, 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 ai Tenho isso aqui no meu corpo que até eu não sabia que eu tinha. Ai, 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 ai. Isso, vai embora, se vergonha, vai. Vai embora, porque eu vou treinar. E eu vou voltar. E eu vou me vingar. Mas como é que eu vou bater nele? Acabei de tomar um pão. Eu preciso de ajuda, hein. Mas onde eu vou achar ajuda agora? Nossa senhora. Meu Deus. Oi, o destino, o que é isso? Quer aprender a vencer o inimigo que acabou de te bater? Então procure a Mestra G. Primeira aula grátis. É ela, é ela. Ué, mãe, não tem endereço aqui? Onde é que é? Em 500 metros, vire à esquerda. É isso. Ai, 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 ai. E aí, Mestra? Beleza? Tranquilo? Olá, sou a Mestra G. Mostre mais respeito. Ok, Mestra. Mestra, eu vim aqui aprender com a sua sabedoria. Com a sua paciência, a sua tranquilidade. Mestra, principalmente eu vim aqui a aprender... A... Da porrada na cara dos outros. Mas com respeito. Me xinga, é esse seu nome? Eu mesmo. Agora não será mais. A partir deste momento, você se chamará Grande Bundão Branco. Tá bom. O que te traz aqui, Grande Bundão Branco? Mestra, o Corona, ele matou meu bichinho de belê, que bichinho caraque bonitinho. Ele foi lá em casa e matou meu bichinho de ativação. Agora eu quero acabar com ele. O Corona, ele é um grande mestre Kung Fu. Nossa, a senhora conhece ele, Mestra? Conte-nos mais. Fofoca, fofoca. Conte. Lógico, todo mundo me pergunta sobre ele. O Corona mata sem motivo nenhum e tem um ataque letal. Não deixe ele espirrar em você, pois assim morrerá asfixiado. Grande Bundão, você tem que exterminá-lo. Aqui embaixo tem tudo para derrotar o Corona. Mestra, obrigado. Eu já sei o que fazer, Mestra. Mestra. Me sinto pronto, Mestra. Isso, eu não sei como é que eu vou matar ele ainda. Como é que eu faço isso? Bundão, toma essa pílula. Oxe. Ué, mas o que é isso? É uma pílula subatômica. Ela fará você encolher no tamanho do Corona. Ih, mas Mestra. Então você poderá dar porrada na cara dele, mas com respeito. Com respeito, Mestra. Vai, Mestra. É azul, não vai dar o efeito contrário, não? Não, Grande Bundão. E dentro desta caixa está o que irá matar o Corona. é agora. Ah, Mestra. Mestra, eu vou matar o Corona! Vim aqui socar a sua cara e vingar o meu tichinho, o Tiberlake! Vim aqui encher sua cara de porrada, mas com respeito! Finalmente nos encontramos de novo, me xinga, o grande budão branco, lembre-se de quem te matou, o Corona-chan, Corona-chan, agora você vai morrer, não vou não, porque eu fui avijado e eu tomei esse maravilhoso cogumelo do sol! Agora vamos ver! Acho que agora irá encontrar seu bichinho em breve! Espera, espera! Toma cloroquina! Toma água venta! Toma ozônio! Toma água venta! Ah, eu vou pegar você, seu trouxa! Ah, o talo! Eu sei o que vai matar você! Fracassado! Vai jogar outra coisa inútil em mim? Aquilo era só distração! Isso vai te matar! Ah! Ah! Agora você vai morrer! Karate! Que Deus te elimine! Ah! Ah! Que dramático! Que lindo! Ai, que bonito! O Kikito já é nosso! Bem, a mostra pra mim é importante porque foi onde tudo começou, né? Onde eu comecei a ver várias peças, vários grupos. Então, ver jacarei se movimentando no teatro, então isso foi muito legal pra mim e foi importante pra minha formação também. E eu lembro quando eu comecei eu queria apresentar na mostra, aí eu consegui em 2006 apresentar a primeira vez e agora de novo eu tô apresentando, depois de vários anos, né? Aqui eu sou o que foi. — Boa noite. — Olhe. Deus, meл. — A minha mídia tem a ver. Obrigado.